Bom, bom dia. Espero que me escutem bem, mas acho que provavelmente está ok o volume. Estou contente de ver vocês aqui. Espero que tenham tido uma boa feira até agora e que este material seja... Bom, eu vou ter isto na mão por enquanto. Só depois para operar o software. Então, eu quero falar com vocês sobre a prática de ETL com o sistema Talent e Spago BI em software livre. A Consultex é uma empresa de integração de soluções em open source. Trabalhamos faz 27 anos no mercado. Temos implementações a nível internacional, principalmente na América Latina, com nossos escritórios de São Paulo e Buenos Aires. E nós fizemos parcerias com empresas de primeira linha, porque nós acreditamos que o software livre não é apenas código, mas tem que ter uma comunidade ativa atrás disso, tem que ter um roadmap que seja publicado e que seja cumprido. E tem que ter, sobretudo, uma equipe que saiba o que está fazendo, que saiba para que este software vai ser usado e qual é o uso futuro que vai ter essa área e que esse software deveria atender. E também queríamos que seja multiplataforma, não queríamos forçar nossos clientes a trabalhar somente com Windows ou somente com Linux. Então, isso direcionou em todos os casos que nós fizemos parceria com empresas. Nós somos membros da organização OW2, baseada na França, que tem por missão juntar empresas que desenvolvem software livre de alta qualidade para que você possa tocar a empresa para frente. E dentro do W2, tem outro membro, que é a empresa italiana Engineering, que ela é patrocinadora do Spago BI. Então, o Spago BI é um sistema que tem agora 11 anos no mercado e a equipe que desenvolve é liderada por uma pessoa que é professora da matéria de BI na Universidade de Padua. Então, cumpre com nossas expectativas e qualidade de software que queremos dar ao mercado. As outras parcerias estão aí, que é o Fresco SM, Activity BPM e Bonita Soft BPM, principalmente. Então, BI. Aí nós temos um conjunto de tecnologias aplicadas em diferentes disciplinas com o objetivo de extrair, analisar, simular informações internas da empresa quanto externas da empresa para oferecer uma visão dinâmica e ágil para a empresa para tomar suas decisões. E uma parte muito importante de BI é a formação do Data Warehouse, ou também Data Marts, individuais específicos. E para isso, é usada a técnica de ETL. Então, seria extração, transformação e carga. Então, tem por objetivo buscar os dados fontes, trazer eles, transformar, normalmente para adequar ao novo destino, também para melhorar a qualidade e carregar no destino, que normalmente é o Data Warehouse. E isso também é conhecido às vezes como ETM ou ETT, porque em vez de low, de move, e em vez de move, é transporte. Então, consideramos isso uma parte essencial e inicial de qualquer projeto de BI, onde você tenha a formação do Data Warehouse. O Spago BI é uma plataforma de integração. Então, ele não faz ETL, mas ele integra dentro dele diversos mecanismos. E um deles é o módulo Talent, que é um software livre, feito pela empresa Talent. Então, isso é o que vamos usar para demonstrar o ETL. Então, as soluções de negócio em software livre, elas têm que ser eficientes. Tanto técnicamente eficientes, quanto economicamente eficientes. Ou seja, você não quer somente código, código cru, que você tem que fazer tudo. Você quer ter uma solução, onde você possa parametrizar, configurar e sair andando com uma solução robusta, que tenha segurança, integração com outros sistemas e que permita obter os resultados sem ter que customizar a fonte. E, como um projeto de BI, ele está formado por a parte de consultoria e a parte de software, economicamente eficiente, com software livre, dá a vantagem completa de ter a isenção da licença. E, pelo que se vê no mercado, como a prática de BI ainda não é massificada, os sistemas comerciais costumam ser muito caros. E eles podem representar até mais da metade do projeto total. Então, com software livre, você realiza uma economia muito interessante. Então, o que destaca o Spago BI? Porque nós temos várias soluções open source para BI. Que é Pentaho, BIRT, Jasper e Spago. São os principais. Mas a engineering é o único sistema que é completamente livre, porque a engineering não é uma empresa que quer vender uma licença. Ela faz consultoria. Então, o produto não tem versão community, versão enterprise. Porque se você quer fazer algo de verdade, tem que ter licença enterprise. Ele tem a sua única versão. E essa versão é de porte corporativo. Você tem integração com Active Directory, ele é DAP. Você tem multi-tenant, single sign-on. Ele pode ter modelo de segurança. Ele tem versionamento de documentos. Documentos analíticos, estou falando. Relatórios, cubos. E ele tem ciclo de vida dos documentos. Ou seja, no mesmo sistema, pode ter usuários que estão desenvolvendo novos gráficos ou relatórios. E tem usuários que podem ter o perfil de teste. E então, eles podem promover aquele relatório para produção ou devolver para desenvolvimento. Então, é uma típica característica enterprise para um BI. E na parte de integração, o Spago BI tem uma API que é acessada por web services REST. E tem biblioteca de tags, onde você pode, em páginas com iFrame, por exemplo, e incluir os documentos BI diretamente. É uma plataforma também que está em evolução. Ou seja, a BI não é só, hoje, cubo, relatório gráfico. Mas hoje existe um grande foco em redes sociais. E existe uma necessidade cada vez maior em Big Data. Então, Big Data, o que faz é manipular muito bem os dados. Mas não fala nada de apresentação. O Spago BI, ele consegue apresentar o resultado do Big Data de forma transparente. Como realmente se fossem bancos de dados. Então, é uma facilidade grande para poder mostrar, por exemplo, painéis de controle que tenham informação de resultado do Big Data e também de sistemas tradicionais, bancos relacionais. E no foco de redes sociais, ele tem conectores para sistemas como Twitter e Facebook, que permitem medir o sentimento de algum assunto. Então, a empresa faz alguma campanha e ele pode analisar nas redes sociais e ver se os comentários são positivos, neutros ou negativos, por parametrização que o usuário faz. E com isso, mostrar indicadores. Então, aqui tem um resumo de como isto funciona. Tem, então, o servidor, que ele tem um modelo de segurança formado por perfis de usuário, por permissões dos perfis a funções do sistema, e usuários associados a um ou mais perfis. E essa segurança é cumprida por qualquer forma de acesso ao servidor. Seja pela API, seja pelo aplicativo web, Spago BI. E é uma plataforma de integração. Então, ele não tem uma única forma de fazer as coisas. Se você faz ETL, ele já vem com um engine para o talent. Mas você pode trabalhar com Pentaho Data Integration, tranquilamente. Para ele é indiferente. Se você fala de OLAP, você pode trabalhar com Mondrian, que ele já vem pronto para Mondrian. Você pode também trabalhar com Palo, e você pode trabalhar com Microsoft Analytical Services. e ele tem conectores para esses mecanismos. Relatórios, ele tem J-Free Chart, E-X-T Chart e D-3, hoje em dia. E relatórios são feitos com BIRT e com iReport, de Jasper. Então, ele integra. Isso facilita a entrada em uma empresa. Se ela está acostumada a trabalhar com iReport, o Spago BI não vai brigar com o iReport, vai utilizá-lo. Então, ele faz aqui os diferentes elementos de documentos analíticos. Indicadores KPI, gráficos, cubos OLAP, relatórios. Query by example, que é o próprio usuário acessar os dados de um modelo de negócio que o administrador prepara, onde ele pode fazer gráficos e relatórios diretamente, que em vez de ele ver tabelas com nomes técnicos, como TBL Cliente, e TBL Cliente Underline Nome, por exemplo, ele vê um objeto chamado Clientes, e um atributo chamado Nome. Então, é um modelo de negócio. Ele tem uma parte geográfica, que pode ser cartográfica, no sentido de ter mapas vectoriais, que podem ser mapas de países, de cidades, mas também poderiam ser mapas de prédios, de plantas de prédios, ou mapas de processos. Qualquer representação, qualquer figura representada vectorialmente, pode ser objeto do BI. Então, em um processo, colorir as etapas do processo, onde passa mais tempo, por exemplo. E o BI geográfico, é um BI que trabalha sobre uma camada inferior, tipo Google Map ou OpenStreetMap. E, então, sobre elas, são postas camadas com diferentes informações. Os indicadores KPI, é outro elemento, e os dashboards ou cockpits, os painéis de controle. E, então, no assunto do Big Data, ele integra com estes sistemas, e, por isso, ele pode tratar o resultado do Big Data como se fosse uma fonte de dados tradicional. Porque, para ele, via Hive, por exemplo, é transparente. E, aqui, a parte nova é o BI social, que já comentei. Então, como funciona? Temos um servidor, depois temos uma API, uma SDK, ele tem um aplicativo desktop, para fazer os modelos de negócio, chamado Studio Meta, Meta Dados, modelo de negócio, que fala com o servidor pelo SDK, e ele tem um BI Studio Desktop, que é uma obra em evolução. Hoje, você pode, nele, fazer alguns documentos analíticos, como gráficos e relatório BIRT, mas não todos os documentos. E ele também fala com o servidor pela API. E, finalmente, temos o Spago BI, já preparado para diferentes usos específicos. por exemplo, tem uma RP para medicina na Itália, chamada Arias, então, tem Spago BI for Arias. Tem Spago BI para qualidade, for Q. Então, já está preparado para certos usos. Este é um exemplo da tela. Eu vou fazer com vocês agora um dashboard assim, mas menos complicado. E este é o exemplo de como você pode ver na tela o resultado da análise de redes sociais de Twitter, por exemplo. Então, pode medir a eficiência de campanhas. Então, aqui termina a minha parte de introdução e eu vou agora sentar e vamos usar o Spago BI para fazer um exemplo para você ver como funciona. Eu estou aqui com uma máquina virtual. Deixa eu ver. View, full screen. Bom, eu acho que meu meu desktop não está mostrando full screen. Consegue me ouvir bem? Mas sim. Então, vamos ver se conseguimos corrigir isto. Mas que coisa. não gostei muito do resultado. agora sim. Vai ver, não? Então, eu tenho aqui o Talent Open Studio. eu vou fazer um exemplo uma empresa de aluguel de filmes que quer ter uma lista dos diretores mais populares. Quantos filmes eles têm? Então, o material que nós temos é um arquivo que tem o ID e o nome do diretor e um arquivo que tem o ID do filme, é o título do filme, ano de lançamento e o ID do diretor. Então, eu preciso trazer esses arquivos para um Data Warehouse, que no meu caso é muito simples, é uma tabela. Então, como eu faria isso? Realmente, você poderia fazer programação tranquilamente, mas nós queremos ter isto feito de uma forma rápida, entendível e que possa ser atualizada regularmente pelos Pago BI. Então, na ferramenta Talent, eu preparo isso para os Pago BI. E eu trabalho aqui de uma forma gráfica. Isto é um Eclipse preparado que divide o trabalho em um workspace, igual que o Eclipse faz, o workspace tem projetos. Então, eu tenho o projeto Fizzly e o projeto tem Jobs, que os Jobs tem Jobs e Subjobs. E uma parte muito poderosa dele é a definição de metadados, que é muito importante para ter qualidade nas integrações, porque se você tem muitos Jobs que usam uma conexão de banco de dados e muda o IP do servidor, você poderia eventualmente ter que ir um por um e mudar. Então, ele permite definir conexões a banco de dados, definir conexões a arquivos, definir conexões a planilhas, por exemplo. E esses elementos são usados nos Jobs e quando eu mudo alguma característica, o nome do arquivo ou local onde o arquivo vai ser encontrado, é só mudar nos metadados e ele replica para todos os Jobs onde isso está sendo usado. Então, conexão de banco de dados, no caso estamos usando Postgres e você vê aqui, você pode ter diferentes estados do processo que você desenvolve e diferentes versões, está na versão 0.1 agora. Então, no caso eu estou não quero ir embora essa telinha, estamos usando Postgres com um banco de dados DVD Rental. Então, ele me permite aqui trazer o esquema de tabelas, então, com um botão direto eu faço Retrieve Schema e ele me traz automaticamente as tabelas que esse banco de dados tem. Então, aqui tem filmes, que é o que nós vamos querer e também fizemos uma de filmes rejeitados, ou seja, vamos tratar a qualidade dos dados no processo ETL, porque não todos os filmes tem o ID do diretor, então, esses nós vamos rejeitar. Então, as fontes de dados, nós temos aqui arquivos textos, então, por exemplo, arquivos de diretores, ele também consegue definir colunas, e como ele faz isso, também no status, na versão, objetivo, descrição, e então, aqui, nós estamos dizendo onde está o arquivo e qual é o arquivo, ou seja, estamos partindo de uma situação onde alguém sempre deposita o arquivo nesse lugar, e então, ele faz uma extração inicial para ver como está, e aqui você pode tratá-lo para ver em que codificação o arquivo está, qual é o separador de campos, se quer manter ou tirar filas vazias, e se vai ter a primeira fila como nome de colunas, que no caso não, temos coluna 0 e coluna 1, então, ele mostra aqui o preview dos resultados que ele está trazendo, então, com isto, nós mapeamos tanto diretores quanto filmes, os filmes são, no caso, diferentes, eles são um arquivo CSV, e eles, no caso, aqui, você vê a informação que vem, e eles têm a primeira coluna, a primeira fila e o título da coluna. Então, com isto, nós temos nosso setup inicial. E agora, aqui temos diferentes jobs. Vou falar deste, primeiro, simplesmente porque ele tem um elemento a mais. Os jobs são feitos aqui usando uma paleta de componentes. O talent tem mais de 600 componentes e no site tem contribuições da comunidade de novos componentes de utilidade para os processos de integração. Então, este é um job aqui. Aqui, então, eu tenho o arquivo de início. Como eu faria isto? Eu simplesmente pego o arquivo e arrasto para aqui. E me pergunta qual é o tipo de componente. Eu digo este, então, aparece aí. E agora, com o botão direito, eu posso agora dizer a saída principal, para onde vai, e aqui eu ponho o próximo componente. isso é a forma de trabalhar. O componente log é um componente de ajuda para você poder testar algo rapidamente. Ele simplesmente mostra a saída na tela. E aqui, para ilustrar, eu fiz uma ideia de um componente de filtro. Então, se eu quiser somente os filmes do ano 97 ou 98, então, aqui, neste componente de filtro, eu posso pôr que o campo, que não é o campo, não é uma área do arquivo de texto, release year, seja igual a 1997. Então, podemos simplesmente testar este componente, compila uma classe, gera tudo e roda. Está trabalhando o disco. Então, aqui, você pode ver a saída, o importante é sempre ver exit code igual a zero, ou seja, que rodou 100 erros. Então, aqui, ele mostra a saída que ele está obtendo. e vemos que são filmes de 1997. Então, você vai montando os jobs de forma gráfica. Então, aquele job que interessa, no caso, este, filmes e diretores, que nós vamos ativar para ver como funciona. da semana. Então, partimos do arquivo de filmes e do arquivo de diretores, que, neste caso, é chamado de look-up, ou seja, no arquivo de filmes, eu tenho a informação que eu preciso pegar do arquivo de diretores. e aqui tem um componente de unificação, de mapeamento, e um dos componentes importantes do talent, que ele vai me gerar entrada para uma tabela em postgres de filmes e uma tabela de filmes rejeitados. E como eu fiz esses elementos aqui de tabela? Eu simplesmente fui aqui nos metadados e peguei e arrastei a tabela correspondente ao seu lugar e depois unifiquei por aqui. Então, como funciona este componente? Aqui nós temos o principal que são o arquivo de filmes, trabalhando com a tabela lookup, o arquivo lookup, onde eu tenho os nomes dos diretores. Então, a relação entre eles foi feita pela coluna e do diretor, que eu simplesmente peguei a coluna e arrastei para aqui embaixo, fazendo o relacionamento. E aqui, por exemplo, o título, então, o título vai ir para filmes e diretores, ou seja, isso vai ser a tabela do Data Warehouse e os rejeitados vai ir também para rejeitados. E, então, como vai ser a procura do diretor? Então, é um inner join, ou seja, se eu não acho o diretor, então, isso fica em branco e eu considero um erro. e essa tabela de filmes rejeitados, ela, então, faz, pega as rejeições do inner join, true. Então, eu vou ter uma tabela que vai ter o título, o nome do diretor e o ano, e outra tabela que vai ter o ID do filme e o título dos que são inválidos. Agora, aqui tem outro detalhe, nós vamos limpar os dados no processo. Verificando a informação no arquivo original, dá para ver que muitos nomes de diretores começam com espaços em branco. Então, simplesmente, vamos aqui aplicar uma lógica para remover os espaços em branco. Então, aqui pode ser escrito muito fragmento de código Java usando funções disponíveis. Então, isso nos serve para limpar os dados. Então, o principal, filmes e diretores, vai para a tabela filmes e os rejeitados vai para a tabela filmes rejeitados. Então, aqui a mesma história, nós podemos executar, ele compila, e ele roda este processo. Estamos rodando aqui manualmente, mas isso seria feito no agendador Spago BI. E ele mostra, ele leu 1.455 filas, aqui tem 204, 1.200 são rejeitadas e 255 só entraram na tabela de filmes. Agora, eu posso querer rodar isto muitas vezes. Então, o que acontece aqui? Opa! Como eu faço o tratamento? A sal na tabela. Eu posso limpar a tabela, criar se não existe, ou seja, tem muitas opções que podem ajudar muito na operação real. E o que que eu faço? O que que eu faço nos dados? Eu vou inserir os dados, mas eu poderia fazer update, inserir o update, tem muitas possibilidades aqui também. Então, bom, é assim como nós trabalhamos com o talent. Eu tenho a possibilidade de atuar seletivamente, por exemplo, se isto der erro, eu poderia fazer outra coisa, botão direito, trigger, on subjob error. Então, o que que eu faço? Poderia mandar um e-mail, ou startar outro job que faça correções. Então, eles podem trabalhar seletivamente, o que é fundamental para a vida real. E agora, vamos aqui minimizar isto. Então, agora estamos no Spago.BI. Vou entrar como um usuário que possa gerar documentos analíticos novos. E estou na tela de inicio. Então, com ele, como trabalho, eu defino primeiro data sources, fontes de dados. E neste caso, meu data source é em Postgres e é chamado loja. então, isto trabalha com Postgres e está definido por JNDI, que está definido no servidor Tomcat, mas poderia ser por conexão JDBC aqui, diretamente. E então, aqui, opa, pode ser feito um teste, então, conecta corretamente. E os data sources, eles podem definir datasets. Então, por exemplo, aqui, eu fiz um dataset chamado listas de filmes rejeitados por falta de diretor. Então, ele pode ser categorizado para fins de filtro, ele pode ter um escopo para ver quem pode usar, se é só para um usuário ou público, e se ele vai aparecer para todos os usuários ou não, ou seja, que seria um dataset técnico. e aqui o tipo, então, o tipo no caso pode ser query, mas também aqui poderíamos fazer upload de um arquivo, poderíamos acessar um web service, um script em Groove ou JavaScript e assim por diante. E quando é query, de qual fonte de dados, e aqui pode ser feito o comando. Lembrem que estou como administrador. e então pode ser feito um preview. Então, temos aqui uma primeira visão das informações. Bom, mas o que eu quero é preparar para o usuário uma visão com um gráfico, porque ele quer saber os dez diretores mais importantes da loja. Então, você vai aqui ao documento analítico e temos aqui uma pasta Fizzly e aqui eu vou gerar um documento analítico novo, um cockpit. cockpit. Então, o cockpit traz uma área de desenho onde eu posso pôr uma mais componentes, widgets. Então, aqui eu tenho muitos datasets disponíveis e eu vou a ver, top, Fizzly top diretores. Na vida real, você tem muitos aí, então, o filtro é essencial. E agora vamos ao próximo e eu tenho aqui diferentes elementos que eu posso pôr e eu tenho aqui os diferentes atributos que eu posso usar. Então, visualização, vamos fazer aqui chamar de diretor stop. e aqui então um diagrama de pizza e vamos pôr aqui o total dos títulos do diretor e aqui em categorias os nomes dos diretores. Vamos pôr essa legenda à direita e mostrar. E então ele vai me fazendo esse elemento que eu vou pondo aqui. E eu posso pôr agora mais elementos, por exemplo, aqui eu quero pôr agora a lista dos rejeitados. então filmes rejeitados, este rejeitados, só que aqui eu vou pôr uma tabela e eu vou pôr apenas o título. Então, ele vai preparar isso e eu posso posicionar aqui à direita, por exemplo. E estes elementos, eles podem ser interativos, então clicando em um, eu poderia refrescar os outros para que reflitam um filtro. então, ok, então agora eu salvo isto e chamo isto de Fizzley Cockpit Loja, por exemplo. Painel da loja. Aqui você pode fornecer um pequeno arquivo com uma imagem de como é este painel que ajuda depois na procura. Mas, bom, eu não tenho agora como fazer isso rapidamente. Então, aqui me aparece, me apareceu aqui no meu usuário Fizzley Cockpit Loja, eu preciso pôr isso no em que menu isso tem que aparecer e vamos por no menú do Fizzley podemos por em vários lugares. Então agora aqui ele aparece e pode ser acessado desta forma por qualquer usuário que tenha acesso a esse elemento de menú e tenha acesso a cockpit. Se eu quiser pôr isto como página home para um usuário normal, ou seja, um usuário de diretoria que quer ver estas coisas, então, eu vou aqui na configuração de menu nas páginas home dos usuários e eu adiciono aqui um documento qual documento Fizzley cockpit loja temos aqui e para qual tipo de usuário este vai ser o perfil de gerente de loja então, com isto o administrador terminou para a pessoa e agora entra a pessoa o gerente da loja que seria o Miguel por exemplo e deveria aparecer isso na sua home page ok então ele entra no BI ou seja nós partimos de uma situação onde recebemos regularmente arquivos de dados nós limpamos os dados juntamos eles jogamos no data warehouse e temos para diferentes perfis usuários já na entrada a informação que eles precisam então é isso se vocês têm perguntas posso responder se não têm perguntas tudo bem alguma dúvida não te escuto não te escuto é que não te entendia última parte vem mais perto tá entendi não sei teria que verificar porque nunca usamos isso mas poderia ter da comunidade assim nativo acho que não mas da comunidade pode ser você pode desenvolver isso também tudo bem tinha você desculpa não estava vendo o fato de ter um big data não inscrito em data warehouse tradicional pode ser não o data warehouse tradicional pode existir tranquilamente junto com um big data a necessidade do big data é quando você não tem a capacidade de processar a informação no tempo requerido para processar de novo então se você tem algo que precisa diariamente e com métodos tradicionais você não consegue processar isso em um dia então você precisa algo diferente mas você vê que nos pago BI você pode juntar informações de diferentes fontes então você tem um data warehouse tradicional e você tem outra fonte de dados que pode ser o resultado do big data e tudo isso você mostra junto ok então olha obrigado por estarem aqui espero que fui claro e espero que seja útil para vocês e qualquer coisa estamos no stand 26 se querem conversar ok obrigado